Hoje é o show! Sou eu, sou eu que ligo pra você, não falo nada Sou eu, sou eu, sou eu quando você atende, eu não falo nada Preciso de criar coragem pra falar com você Já faz tempo que eu não durmo direito só pensando em você Eu já passei a noite na minha janela, procurando palavras Sou eu, sou eu, sou eu que ligo pra você, não falo nada Sou eu, sou eu, sou eu que ligo pra você, não falo nada Alô, Renatinho! Alô, Adoro e Júnior! Vamos cantar, garoto! Filho e Júnior! Preciso de criar coragem pra falar com você Já faz tempo que eu não durmo direito só pensando em você Eu já passei a noite na tua janela, procurando palavras pra falar com você Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que ligo pra você, não falo nada Sou eu, 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 quando você atende, eu não falo nada Bora, Mourinho e Júnior! Bora, Rodela! Valeu Distrito Federal! Tchau, tchau.